Tudo bem, agora aqui na Record eu quero saber qual foi o momento mais marcante de vocês. Ó, pra mim foi a Olimpíada de Londres, né, porque eu mudei toda a minha vida, né, vim pra Record justamente pelo convite. A Record tava montando a sua equipe de esporte, e aí me chamaram pra ser a âncora. E o meu sonho era, como é de um atleta participar de uma Olimpíada defendendo o seu país, o meu, como jornalista esportiva, era participar de uma Olimpíada, né, inloco, né, e estando lá com os atletas, enfim, é outra emoção, né, que eu nunca tinha passado. Então foi o momento mais importante, mais marcante da minha carreira aqui na Record. Mas assim, desde o início, desde que eu entrei aqui, tudo já foi emocionante. A contribuição exclusiva da Olimpíada de Londres. Foi exclusiva da Record, da Olimpíada de Londres, mas assim, quando eu entrei também, a Record já tinha comprado as Olimpíadas de inverno, em Vancouver, no Canadá, né, nós ganhamos prêmio, inclusive, com matérias nessa época, enfim, foram tantas coisas, fui fazer matéria especial em Toronto e no Canadá, antes, né, de estrear com o César Cielo, a gente acompanhou o César Cielo em Auburn, nos Estados Unidos, onde ele treinava. Então a gente acabou dando um furo de reportagem, porque eu entrei no quarto dele e ele esqueceu de puxar os números que ele deixava preso na parede para poder alcançar, né, que ele sempre tem muito essa coisa de mentalização do que ele deseja, do que ele quer. E aí ele esqueceu, na hora que a gente foi entrar no quarto, já com a câmera e tudo, ele, ai, peraí, 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 esqueci, falei, não, César, vai, mostra do jeito que é, a gente quer ver, né, como é que ia ter um espaço. Aí ele, hum, é porque eu nunca mostrei isso para ninguém. E a gente acabou fazendo os takes e depois ele falou que nós fomos pé quente, porque ele conseguiu alcançar o que ele queria, né, chegou bem pertinho lá. E aí, tem um momento? E aí, tem um momento? Ah, então, poxa, Milton, Milena, eu tive a chance, a rara oportunidade de narrar duas finais olímpicas numa TV aberta como do tamanho da Record. Então, assim, em Londres eu transmiti a final Brasil-México, né, no estádio de Wembley, no estádio... Você transmite qualquer esporte. Não, e eu tive a chance de viajar, na verdade, na época, eu viajei a Inglaterra inteira com o Romário, que era o comentarista na época, então a gente foi para a Newcastle, a gente foi para a Manchester... Não tem história aí boa para contar, hein, rapaz? Ah, tem, tem muita história. Não pode contar muita história, não, mas tem história. Não, e a gente não perdoa, não. A gente fez a final olímpica no estádio de Wembley, o Brasil acabou perdendo essa final, mas aí, quatro anos depois, eu tive a chance de narrar de novo uma final olímpica, Brasil-Alemanha, estava ao lado de um cara pé quente, chamado Fábio Pochá. E aí, tu está narrando com o Romário perto, com o Fábio Pochá, estou lá do Brasil campeão. Você é irmão do Ricardo Eugênio Pochá, da Band News, da Band Aliás? Não, mas todo mundo acha que eu sou. Você é a cara dele, pô. Você é do Bechá? Por isso, mas é na careca. Vamos ver um compilado aqui do Esporte Fantástico, bota aí. Neste parque próximo a Joanesburgo, os turistas têm a oportunidade de ver como é a vida dos animais em seu habitat natural. Estamos na reserva natural de leões e rinocerontes. Eu ouso aqui dizer, viu, Claudinha, que quando o Ronaldinho estava no auge, ele era melhor do que o Messi. Foi melhor do que o Messi. É que o Messi ficou mais tempo no auge, ficou mais tempo jogando bem. Ele não se cuidou tanto, o Ronaldinho. Agora, habilidade com a bola nos pés, melhor que o Messi. Deixa eu ver, deixa eu ver. 46... E oito. E oito décimos e 20.6. Que você quer atingir e 20.6. Isso. César chegou bem perto do tempo que queria. Quantas vezes o Brasil já foi campeão? Sei. Quantas vezes? 17. Quando foi a última vez que o Brasil ganhou? Sem ser essa vez a traseira. Vamos brincar? Vamos. Vamos lá, já roubou a bola para ela. Vamos, vamos. Faz a cesta, você tem que fazer a cesta, vou marcar, vai. Ponto o topo. Acertei, acertei. Vocês viram? Gente, um ótimo fim de semana para todo mundo. Até sábado que vem com mais um Esporte Fantástico ao Vivo. Tchau, gente, valeu. Agora, basquete você não sabe jogar. Tava pulando junto com a bola você. Não interessa, eu incestei. Fez cesta, fez cesta. E ele não conseguia, o Rodrigo não conseguia. É difícil demais. Ai, gente, que chato, poxa. Eu joguei e ele tentava, tentava, tentava. E depois de algumas tentativas, eu consegui. Vocês estão falando da Olimpíada, enfim. Tem um monte de Esporte ali que você acaba tendo que narrar. Milton até falou que o Lucas narra qualquer tipo de Esporte. Mas que você tem que inventar umas coisas na hora. Você vai narrar curling. Vai narrar... Curling é o joelho da cobra, né? Curling. Curling é aquele... Não sei se vocês lembram que aquela... Joga-se um disco na neve e ficam os homens com a vassourinha ali, pando... Inserando ali pra deslizar, né? E o futebol é de salão. O futsal não é olímpico. E aquela porcaria é olímpico. Pois é, mas olha, foi a Record que conseguiu popularizar até o curling. Que eu me lembro que nos Jogos de Inverno, a gente entrou praticamente no meio do Carnaval. Então, todo mundo lá no samba e a gente mostrando aquele frio, né? E aí, todo mundo perguntando, mas que esporte é esse das vassourinhas e tal? E aí, logo depois, assim, muita gente dizendo que queria aprender e tal. Foi muito o jogo. A gente até tem você explicando. Vamos lá, vamos lá. Oscar, você tá pronto? Ready. Ok. Aí, a Dranka foi campeã estadual e é a treinadora do time juvenil de curling daqui. Vamos lá? Let's go? Yeah! Let's go! Let's go! O primeiro passo é posicionar o pé para dar impulso, deslizar no gelo e lançar a pedra. Eu até que não tive muitos problemas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.